O Pote Rachado Um carregador de água levava dois potes grandes, pendurados em cada ponta de uma vara, sobre os ombros. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água do fim da longa jornada, entre o poço e a casa do mestre. O pote rachado chegava sempre pela metade. Assim foi durante dois anos. Diariamente, o carregador entregava um pote e meio de água na casa de seu mestre. O pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações, porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição, e sentia-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do trabalho que deveria fazer. Um dia decidiu e falou para o homem à beira do poço. Estou envergonhado e quero pedir-te desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que estás envergonhado? Nesses dois anos, eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa rachadura do meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho até a casa do teu Senhor. Por causa do meu defeito, tens que fazer todo esse trabalho e não ganhas o salário completo dos teus esforços. O homem ficou triste pelo sentimento do velho pote e disse-lhe amorosamente, Quando retornarmos para a casa de meu Senhor, quero que admires as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam à montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao longo de todo o caminho, e isto alegrou-o. Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade, e de novo pediu desculpas ao homem por sua falha. Diz-lhe o homem ao pote, notaste que pelo caminho só havia flores no teu lado? Eu, ao conhecer teu defeito, transformei-o em vantagem. Lancei sementes de flores no teu lado do caminho, e cada dia, enquanto voltamos do poço, tu as regas. Por dois anos, eu pude colher flores para ornamentar a mesa de meu Senhor. Se não fosses do jeito que és, meu mestre não teria essa beleza em sua casa. Se o reconhecermos, eles poderão proporcionar beleza. Se o reconhecermos, eles poderão proporcionar beleza. Legenda Adriana Zanotto